Muito bem, depois de sair do hospital de base, onde mostrou essa situação, o promotor Enilson Comono foi até o pronto-socorro central, onde pacientes aguardavam vagas para a internação. Mais um trechinho, Enilson Comono. Agora eu estou chegando aqui no pronto-socorro central. Vocês podem notar que aqui o pronto-socorro central fica nas costas do hospital de base, que é de onde eu acabei de sair, que tem 17 leitos que foram fechados por conta dos cortes do governo do estado. E agora eu vou entrar aqui no pronto-socorro central, onde eu soube que tem 16 pacientes hoje esperando vaga de internação, sendo que tem 17 leitos lá que foram desativados. Eu estou aqui na central de vagas, central de vagas do pronto-socorro central. Então eu queria mostrar para vocês, conversei aqui, pacientes esperando de ortopedia, chegando a esperar vaga no hospital ali de trás, nove dias esperando transferência para uma cirurgia ortopédica. Hoje, me disseram que está super bem, está tranquilo. Nós temos 15, 15 pacientes aqui já esperando vaga na fila de internação. 15 pacientes. Olha a matemática, né? Tudo bem que não é o mesmo leito lá, que é ocupado pelo paciente daqui, mas tem 17 que foram fechados lá e 15 aqui. E eu só estou no pronto-socorro central. Tem mais quatro UPAs na cidade. Então vocês imaginam a quantidade de pacientes que estão esperando. É isso que o estado está fazendo. Está sucateando a saúde pública. É assim que o estado trata a saúde pública aqui de Bauru. E depois quer burlar índices para dizer que a gente está em fase vermelha. É esse absurdo aqui que a gente tem que enfrentar e a gente já enfrenta há anos.